Fala gurizada, 2HQ. Estou aqui com mais um primeiro contato onde jogo pela primeira vez por 60 minutos um game aleatório da minha biblioteca e hoje decidi trazer um game bem aleatório, Another World, na sua edição de 20º aniversário. Este é um game clássico dos anos noventa, a versão original foi lançada em 1991, eu tinha apenas seis anos e eu nunca joguei a versão original, porém eu estava lendo aquele livro mil e um games para ler, ou melhor, para jogar antes de morrer e Another World estava lá na lista e por algum motivo eu tinha ele na minha biblioteca, decidi instalar aqui, experimentar o jogo e gravar aqui o primeiro contato. Ele foi desenvolvido inicialmente por Eric Shire, acho que é assim o nome dele, e essa nova versão foi feita em parceria com o desenvolvedor original e com a Dotemu, então a Dotemu já tem uma longa experiência em reviver alguns games. E foi lançado pelo menos aqui na Steam em abril de 2013, então essa versão já tem dez anos. A edição de aniversário de 20 anos já tem dez anos. Atualmente está com análises muito positivas na Steam com 84% de aprovação e é descrito aí como um game de plataforma de ação e aventura. Então vamos lá. Eu não sei exatamente como o game funciona, mas ele tem um visual bem interessante, bem retrô e provavelmente a narrativa dele é toda feita por texto. Então, introdução. O game está traduzido, mas espero que ele tenha legendas. Não sei exatamente, não cheguei a verificar as configurações do jogo. O visual dele tem um visual de animação. Eu achei que ele tem um visual de animação. Eu achei bem interessante a releitura que eles fizeram. Lembrando que é um remake, uma edição de aniversário. Então, é como se fosse um remake do jogo original. O jogo original, se eu não me engano, era todo pixelado. Então, feito com pixel art. O jogo original, se eu não me engano, era todo pixel art. O jogo dos anos 90. Do início dos anos 90. Então, bem antigo mesmo. E a releitura eu achei bem interessante, assim. Boa noite, professor. Ok. Vejo que chegou até aqui na sua Ferrari. Sendo bem sincero, não sei nada sobre o jogo. Não sei. Basicamente, o que eu li da descrição. E das informações que eu li no livro, né? É mil e um games para jogar antes de morrer. É considerado um clássico. Um clássico de aventura. Estou perdendo ali a leitura. Acelerando partículas. Ok. Acelerador de partículas. Olha só. Análise. Resultado. E aí? Vai ficar só na promessa de acontecer algo? O cara foi obliterado, né? Eu não vi se apareceu um nome específico do protagonista. Olha só. Vai. Será que a gente já tinha que movimentar ele? Aperte para continuar. Ah, tinha que movimentar ele. Eu não vi se apareceu um nome do protagonista. Retomar partida. Confederação. Sair do jogo. Tá. Qual é a ação? O problema é que eu acho engraçado esses jogos que não te indicam. Aí tem que ficar procurando a tecla correta. Qual é a tecla de ação? E agora? Contro. Agora foi. Uh. Olha a criatura ali. Ah. Direcional. Opa. Direcional em movimento. Tem um salto. Chute. Salto. Tô descobrindo aqui os comandos. O problema é se ele pedir para fazer algo mais. E aí? Será que eu me arrisco aqui a saltar? Acho que não. Ah, ele corre. Corre. Ótimo. Opa. Ah. Já. Meu Deus. Cara, o game é impiedoso. Ah, vamos ver se eu... Opa. Ah, e agora? Não! Ah, cara. Como é que... Fugir dessas criaturas? Não, 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 não. Sacanagem. Vou ficar preso aqui nesse... Ah, na última. Eu tava sendo pego pela terceira. Agora eu fui pego pela segunda. Pela... Ou melhor, eu tava sendo pego pela segunda. Fui pego pela terceira. Eu vou... Ver se eu... Em algum local. Olha. Que interessante, cara. Tá. Se eu saltar ali... Com certeza eu morrerei. Nós vamos me seguir? Sim. Uh, consegui. Eu achei que eu ia ficar... Fudeu. Corre. Não. Ah, não, cara. Ah, caramba. Eu já chego aqui. O que será que eu tenho que fazer? Chutar ele? Complicado. Ah, será que eu tenho que fugir dele? É bem provável, né? Que game difícil! Ah, tá. Já sei o que eu tenho que fazer. Mas... Primeiro eu tenho que aprender a pular direito, né? Será que eu posso... Ah, olha só! Com certeza eu não posso derrotar o grandão. Mas... Pelo menos essas... Lesmas... Essas siglas aqui... Peraí. Então já vamos... Ah, tudo limpo. Corre. 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 Hahaha. Cara, gostei disso. Corre. 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 Não! Amigo? Friend? Olá. Não! Ah, tá. Fui preso. Opa! Primeira conquista. Opa! Primeira conquista. Tá. Tô movimentando a jaula ali. Tô movimentando a jaula ali. Tô movimentando a jaula ali. Olha aí. Agora eu tô armado. Olha aí. Agora eu tô armado. A questão agora é... Ah, eu tenho que fazer de novo. A questão é como atirar, né? Tem. Opa! 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 Opa, foi mal. Estratégia. Nem vi o inimigo antes. Não, 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 não. Vamos lá, mais uma tentativa. Não, 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 não. Minha celular. Beleza. Ah, um escudo ali. O que será geral isso? Não. Ah. Quando está agachado ele não gira. A única coisa ruim que eu achei é ter que fazer de novo aqui. Dá para se chamar de um puzzle? Ah, um acúl. Ah, um acúl. 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 Lumba! Lumba! Caramba! Ah, pelo menos salvou aqui agora! Estou atirando como se não houvesse a mulher aqui. E agora? Como é que a gente libera? E pra cá. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu controlo o elevador. Ataquei um jogo Ok, ganhei uma conquista Ah, isso aqui levava energia provavelmente para a porta de cima Bem provável Bora com pena Tá, não resolveu Tá, não resolveu Vou deduzir que o caminho não é por aqui, mas enfim Vamos por aqui Cara, o game tem um visual bem interessante, né? Tá, mais uma conquista aqui, era mais um easter egg para ver o mundo Então a gente tem que resolver de alguma forma Aqui foi de onde eu vim De alguma forma, eu tenho que abrir aqui Mas como? Estou vendo se tem algum comando adicional Vou ver se nas configurações Modo normal, som remasterizado Acho que provavelmente a opção original é interessante Modo normal, alta resolução, tela cheia É, não tem muitas opções aqui Difícil, fácil, normal Vou jogar normal Ah, aqui os controles Não, eu consigo dar uma rasteira Não, eu consigo dar uma rasteira Hum, como é que eu faço isso aqui? Control Agora fica me perguntando como eu faço esse movimento aqui Certo Certo Ah, aqui ó Entendi É pressionar basicamente Ué, agora ele não tá atirando Ah, tem que carregar, será? Agora Agora ele não tá atirando Por quê? Ficou sem energia Ficou sem energia? Vamos lá. Bom, não sei o que aconteceu, porque a arma está piscando ali. Não sei se isso significa algo, se a arma ficou sem energia, pelo fato de eu ter usado a carga máxima dela ali. Mas se ela ficou sem energia, como é que eu resolvo o puzzle aqui, sem a arma? E agora? Vamos filmar partida. Vamos ver se ela vai parar de piscar. Vamos ver se ela vai parar de piscar. Vamos ver se ela vai parar de piscar. Eu queria reiniciar aqui, mas não sei se ele permite. Se ele sair do jogo, ele vai entender o que eu quero. Vamos ver se ela vai parar de piscar. A arma não está piscando, isso quer dizer que ela... Quem atirou primeiro? Caramba. Deixa eu testar. A arma está piscando em azul agora. Agora está em verde de novo. Ou será que é só quando eu mudo de cenário devido à iluminação? Eu deixei meu companheiro. Eu deixei meu companheiro, né? Sobe aí. Vamos testar agora. O que é isso? Ah... Corre, corre, corre! Não! Eu estou fazendo isso porque eu sinceramente não sei se precisa. Mas... Estou sempre indo ali desativar algo. Não sei exatamente o que. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ele meio que se teleporta para subir. Não, está sem energia. Ufa! Onde eu parei? Ai... Olha só o modo que eles se movimentam. Não! Ufa! Cara, que inusitado. Não, não. Não faz isso. Caramba, cheguei perto demais. Ah! Eu... Eu não faço aquela악у. Eu não posso". Vamos lá. Olha, de novo eu não estou conseguindo por... O choque! Recarregou a arma, será agora? Tá. Quebrar as barreiras agora. Quebrar as barreiras agora. No que eu atirei direito. E agora? Não! Que bom! Ela tem que iniciar aqui. Não! 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 Recarrega a arma. 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 Não entendi. Recarrega a arma. 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 Tadinha ali. Ai, ai. E agora? Pra onde eu vou? Uh, na ponta. Vou fazer um teste aqui. Vamos ver. Não. Eu achei que eu poderia cair ali na beirada da esquerda. Parece ter uma plataforma. Mas não era isso. Vou fazer o mesmo, então. Ah! Cara, nunca aí. Quer dizer, nunca não que eu imaginei isso, né? Mas, cara... Menos de boa. E aí? Será que tem algo aqui? Curiosidade, né? De explorar. Normalmente eu cairia aqui. Eu tô curioso. Vou morrer? Não. Eu tô curioso. O que é isso? Será que eu conseguiria fugir da água? Acho difícil, mas... Deixa eu cair. Eita... Provavelmente eu vou ter que voltar lá embaixo pra... Opa! Maravilha! Tá, eu vou lá embaixo fazer uma última tentativa então. Ah, não era pra cair aqui, hein? Não, não. Ele salvou aqui agora. Meu Deus! Esqueça que ele não deixa pular enquanto tá correndo. Ah, foi sacanagem. Não, não é... Quase eu vou lá. Espera... Caramba Ah, que caralho Esqueço da sequência Corre, para aqui Corre de novo Corre, para, para Caramba Uh, foi um pouco ali Festival de mortes Não Aqui não tem que parar Para aqui Para aqui Caramba Que jogo Filho da mãe Ao menos Salgou aqui E agora Para qual lado eu vou Tem um morceguinho ali Com certeza vai me atacar Não me atacou Não me atacou As pedras do netinho Não me atacou É E aí Olha E aí Ah, tem que correr, parar, pular, cara, complicado Pulei direto Agora complicou Aonde ele vai me levar É, os perigos são um cenário, né? Não! Não! O que é aqui? Caramba! Caramba! Ah, boa! Ah, sempre tem um meio, né? Só tem que descobrir como Ah, e agora? Ah, tem que ir aqui de novo! Não, não, não! Ah! E agora? Vamos ver Tem que pular de forma correta, né? Até que não foi tão difícil quanto eu achei Caminhando bem de boa Bem de boa Bem de boa E agora? Aonde eu vou? Acho que eu peguei o caminho errado no fim Aqui eu não posso cair porque eu morro Vou atingir alguma coisa, ó Caramba! E aí? Ah, não sei agora o que que eu tenho que fazer Ah, peraí Pensei em algo agora Se eu cair por aqui Eu sobrevivo? Não! E agora? Se não tem caminho, o que eu faço? Não tem como reiniciar Não tem como reiniciar Queria fazer um teste ali Ah! Esqueço! Não! Achei que poderia abrir uma passagem aqui Bom! Testei todas as alternativas, né? Mas... Mais uma tentativa aqui Cuidado o Guarulho Mas... Não abre nenhuma passagem Bom! Estou um beco sem saída aqui Eu posso tentar voltar Eu posso tentar voltar Mas... Não lembro de ter outro caminho Vai ser inútil, mas... Opa! As criaturas voltaram A... Não! A... Não! A... deu quase uma hora, um pouquinho menos alguns minutinhos a mais eu acho que não vale ficar tentando explorar aqui, ó, peguei o caminho errado, e provavelmente o caminho tem que retornar muito pra achar um outro caminho então já vou encerrando o gameplay por aqui, sinceramente gostei do jogo, bem interessante, apesar de ter cometido vários erros aí, várias nubices durante a jogatina, mas curti bastante o jogo mesmo, realmente achei ele bem interessante, e tô curioso pra saber como ele finaliza assim, ele é um jogo relativamente simples mas eu gostei do visual dessa repaginação dele, lembrando que ele é uma versão remasterizada do game original de 91, e ele foi lançado provavelmente em 2011, na Steam tá como 2013, então já é um jogo antigo é uma um remaster antigo de um game já antigo, né, então mas achei bem interessante o jogo, a narrativa é quase que ausente, né, então tipo o personagem, eu acho que nem tem o nome do personagem, ele é só chamado de professor e não tem nenhum diálogo, então é só narrativa uma narrativa bem simples assim, mas achei bem interessante fiquei bem curioso do jogo, gostei das mecânicas dele logicamente que ele é uma as mecânicas são bem simples, né mas de qualquer forma fiquei bem curioso, né é uma prova aí de que mesmo assim, games antigos podem gerar aí mesmo com mecânicas datadas eles podem gerar uma boa diversão pelo menos eu me diverti aqui nesse nessa quase uma hora aqui jogando então é isso aí, gurizada espero que tenham gostado comentem, avaliem e até o próximo vídeo valeu e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.